O FGV Action é um programa desenvolvido pela Fundação Júlio Vargas, onde por meio da formação de equipes multidisciplinares, nós buscamos solucionar eventuais problemas, aproveitar oportunidades que uma organização tenha. Para tal, nós trabalhamos com uma metodologia que chamamos de DICA. Esse D, que é o do Descubra, é o momento no qual nós buscamos identificar oportunidades ou ameaças que uma organização, um setor, um departamento venham a ter. Ora, não basta só diagnosticar, nós temos que inovar, que é o I, por meio de benchmarking ou outras ferramentas, nós criamos soluções para aproveitar essas oportunidades ou enfrentar essas ameaças. Finalmente, nós temos que aplicar essa solução à nossa empresa. Isso é feito no C, de Construa. Essa construção é a aplicabilidade de tudo que nós desenhamos. Por fim, nós temos que metrificar, por meio de OKRs, de métricas, que justifique o investimento nesse projeto inovador. Essa é a letra A, do Avalie. A gente avalia essa proposta que nós desenhamos. Então, o FGV Action, por meio dessa metodologia, junta o que há de mais tradicional e robusto na Fundação Getúlio Vargas, que é o nosso conhecimento acadêmico, com o que há de mais inovador, que é essa aplicabilidade das soluções. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto